Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Ontem a gente fez o primeiro O Que Aprender com o Real Madrid de Zinedine Zidane que cansou de ganhar a Champions League. Hoje a gente vai fazer com um time que é um time que eu acho que faz tudo o que o Atlético deve fazer em 2020, se ainda tiver jogo, né? Que é o Wolverhampton, é um time que subiu há pouco tempo, tem umas duas, três temporadas na primeira divisão inglesa e desde lá com um estilo muito bem definido, sabendo suas limitações, aproveitando suas qualidades vem brigando na parte de cima da tabela, vem sendo protagonista ali dos outros 14, né? Você tem o Big Six na Inglaterra, dessa vez você tem o Thor, o Terran e o Arsenal até desempenhando no futebol abaixo mas você tem os outros times ali muito bem definidos do Big Six que costumam priorizar, participar das seis primeiras colocações e você tem o resto você tem o resto, você tem o resto, enfim. Mas o Wolverhampton é um desses times que vem incomodando e incomodando muito. O Wolverhampton tem um grande time, é um time rico, até um time que tem o dinheiro, tem, enfim, um patrocínio legal mas é um time que entende muito bem suas limitações e a partir do estilo de jogo do Nuno Espírito Santo, um técnico português que levou muitos portugueses, né? Você tem o Patrício, você tem o Peinez, você tem o João Moutinho, você tem o Diogo Jota você tem o Pedro Neto, enfim, é um time com muitos portugueses, talvez, quer dizer, certamente o time com mais portugueses na Premier League você tem um estilo de jogo que é diferente do que aquilo que pós-Pepe Guardiola ficou instaurado como estilo de jogo foda, um estilo de jogo ideal, que é você ter domínio do jogo, você, enfim, controlar a partida ficar tocando bola ou tic-tac e não era isso que o Pepe pregava e não é isso que o Wolverhampton faz diferente do que a maioria dos comentários vocês acham o Wolverhampton é um time muito direto, é um time que ultrapassa várias fases de um jogo tradicional ou seja, existe muita ligação direta, existe jogadores fazendo mais de uma função e eu acho que o Atlético pode usufruir dessa situação agora basicamente o Wolverhampton joga com uma linha de 3 que se reveza muito, afinal tem vários bons jogadores pra ser linha de 3 é uma linha de 3 que defensivamente te oferece uma boa saída de bola por exemplo, você tem o Coad ali, que cria do Liverpool que nem era zagueiro, mas foi recuando pra jogar na zaga e eu vejo a primeira grande semelhança com o Atlético afinal você jogando com uma linha de 3 com o Bambu, Aguilar e Thiago Eliano você tem uma boa saída de bola e é algo que o Atlético vem usufruindo muito em 2020, vários lances já saíram de lançamentos, de ligações diretas da zaga eu não tô falando só do time principal, eu tô falando do time de aspirantes e do time da copinha então essa mesma característica ali da zaga que é uma zaga boa no jogo aéreo é uma zaga que defende bem, protege bem a área mas é uma zaga que te dá a possibilidade de um passe longo e um passe longo que costuma render frutos não adianta ser um chutão pra frente mas é um passe longo, enfim, bem pensado, bem visado aí você tem essa linha de 3, você tem 2 jogadores por dentro que no Wolverhampton costumam ser jogadores com uma qualidade um pouco maior que os jogadores do Atlético então eu botei o Cittadini e o Eric mas no Wolverhampton é o Rubem Neves e o João Maltinho que são jogadores que tem a possibilidade de um passe longo de muita qualidade pra achar os atacantes em progressão e por isso que eu botei o Adriano no meio campo acho que o Adriano ali, mesmo com o Eric e o Cittadini não tendo essa possibilidade de serem jogadores com grande nível de habilidade enfim, tem outras boas características como a pressão, como a perseguição enfim, como o preenchimento de espaços acho que a utilização do Adriano no meio campo te dá a possibilidade de um meio campo mais técnico algo que se assemelha com o time português quem costuma jogar ali na posição do Adriano que vocês estão vendo é o, vocês sabem quem é, quem eu estou falando o Diogo Jota, o Pedro Neto às vezes joga ali aí vocês veem o Nicão jogando numa ponta direita ele não vai fazer a função de um ala quando o Atlético defender, vocês vão ver daqui a pouquinho o Adriano volta pra lateral e o Nicão fica numa segunda linha mas quando o Atlético está propondo o jogo ele faz essa função do cara ali pelo lado direito com muita força física, com muita habilidade algo que o Adama Traoré, que é um jogador também muito forte fisicamente que te dá uma profundidade, te dá um contra um muito legal no Wolverhampton um chute forte também, acho que são bem semelhantes o Nicão e o Adama, então joga o Nicão ali pela direita onde o Adama costuma jogar boto o Marcia Azevedo na esquerda que também é um cara que vai é um cara de muito, gosta desse jogo em profundidade pode te ajudar a pressionar ali no primeiro momento que é algo que o Wolverhampton faz também e na frente você tem Pedrinho Bisoli ali na posição de Jota e Raul de Adama e Raul enfim, Raul Jiménez que é um dos principais artilheiros do principal campeonato do mundo o mexicano realmente joga muita bola então essa é uma escalação inicial e da mesma maneira do vídeo de ontem vou mostrar circunstâncias do jogo pra vocês e o primeiro, a primeira circunstância eu vou falar sobre a pressão que esse time pode fazer o avanço do Nicão pela direita e do Márcio Azevedo pela esquerda você, quando o outro time estiver saindo você basicamente faz uma linha de quatro o que atrapalha muito a linha defensiva adversária afinal você tem quase uma marcação individual uma marcação por zona ali também se o treinador achar que impede uma saída de bola de qualidade e logo depois que passa essa linha de quatro você já tem o seu meio campo sufocando o meio campo que sufoca muito bem o Atlético precisa um pouco ser um pouco mais compacto mas tem um meio campo que sufoca muito bem e você pode botar um Christian que faz a função muito bem também um Léo Gomes o próprio Wellington mas acho que você ultrapassando essa linha que os pontes do Márcio Azevedo e do Nicão colaboram muito você já tem um meio campo ali sufocando e se passar no meio campo você ainda tem três zagueiros de bom nível de boa velocidade de um contra um legal então essa pressão pode te dar muitos resultados até pelas características dos jogadores do Atlético então veja ah, vai isolar o Márcio Azevedo o Márcio Azevedo vai deixar as costas dele beleza o Márcio Azevedo vai sair mas o Cittadini vai fazer a cobertura o Nicão vai sair o Eric vai fazer a cobertura o Adriano vai fazer a cobertura foi o que a gente falou de sincronia de intensidade os movimentos dos jogadores precisam ser muito bem sincronizados e muito bem pensados pra não virar uma bagunça afinal vai o Márcio Azevedo vai o Nicão fica o corredor não cerrou não o meio campo mesmo com essa possibilidade de pressionar de fazer um sufoco se esse primeiro passe da defesa adversária quebrar essa primeira linha mas se esse meio campo tem a possibilidade de preencher os passos repito algo que Cittadini e Eric fazem muito bem e com a experiência o Adriano também faz de maneira mais inteligente sem se desgastar tanto então essa é a primeira circunstância com a linha baixa com o time se defendendo fica uma linha de 4 quando você bota o Nicão ali na primeira linha o Adriano mais recuado fazendo uma linha de 5 o Wolverham é um time que se defende muito bem então além dos 3 zagueiros o sistema defensivo é muito forte o que eu falo com o sistema defensivo a maneira que o time se defende não é apenas as peças que estão ali ou os jogadores se escalados é a maneira que o time se defende então o time que se compacta de maneira muito forte e se defende aí o Pedrinho pode fazer ali uma dobradinha com o Marcelo Avedo na esquerda o Nicão faz com o Adriano e você tem Cittadini e Eric por dentro junto com o Solinho de 3 e o Bisoli percorrendo ali a parte mais à frente afinal o Bisoli é o último ano aí beleza recuperou a bola como esse time se comporta como o Wolverham se comporta e como eu acho que o Atlético consegue se comportar já falei dos passes longos dos lançamentos um time que tem tantos jogadores na linha de trás tem dificuldade de se deslocar em bloco então o Wolverhampton se vira muito bem com poucos jogadores e é isso que o Atlético precisa fazer por isso a utilização do Pedrinho o Pedrinho é um cara de um drible mais fácil o Pedrinho é um cara de um contra um mais apurado o Nicão também tem essas possibilidades então além do Bisoli que é um atacante que sai da área que sabe dialogar um atacante mais rápido você tem esses companheiros que dão uma segurança para ele enfim ter possibilidade esses companheiros também o Pedrinho o Nicão o próprio Adriano que vai fazer um deslocamento mais lento até pela idade pela carreira que ele já teve um cara talvez o jogador mais experiente do elenco do Atlético então vai ter uma dificuldade de transição rápida mas ele ficaria encarregado dos lançamentos dessa bola longa para esses três jogadores principalmente esse trio de ataque lutar lá na frente o Marcelo Azevedo sempre acompanhando como por exemplo faz o Dorrecht lá do Wolverhampton que é basicamente o atacante tem vários lances dele chegando tem um bom número de gols um bom número de assistências então esse Marcelo Azevedo pode ser até um quarto atacante pela velocidade de transição dele ah e quando o Marcelo Azevedo se isolar junto com o Cittadini enfim ter um deslocamento mais rápido o Adriano pode fazer ali a função o Aguilar deslocado para a lateral direita eu acho que reduzir um jogador arrumou a sua posição é um grande erro do futebol atual isso pode atrapalhar muito o Atlético e pode ajudar muito também se o Dorival entender que cada jogador pode fazer uma função em determinada circunstância e para terminar eu falei do uso dos pontas a gente tem outra possibilidade usando realmente os laterais a gente falou de Nicão pela direita e Marcelo Azevedo pela esquerda quando você quiser jogar o Adriano para a ponta direita você deixa a linha de 3 faz uma linha de 4 onde você tem a possibilidade de fundo deles e traz os meios para dentro os meios eu digo Nicão e Pedrinho o Nicão já tem essa funcionalidade de vir para dentro em vários momentos da temporada da partida enfim é um cara que recebe a bola e já tem já tem a predisposição de vir para dentro para armar você pode jogar o Pedrinho para dentro também porque eu acho que ele se comporta melhor jogando por dentro do que por fora e dar o campo para os laterais fornecerem bola para o Raul Jimenez e no caso do Atlético o Bisoli é algo que o Wolverhampton costuma fazer demais com a Dama com o Dort enfim sempre cruzando bola e sempre dando possibilidade e é algo que o Wolverhampton ensina e eu acho que o Atlético precisa aprender e lembro do Atlético de 2016 fazendo isso muito bem que é um time que não tem maneira certa para ganhar você pode vislumbrar o Manchester City o Barcelona enfim no Brasil o Flamengo o Palmeiras que domina o jogo jogam com aproximação jogam enfim de uma maneira que é considerada a melhor maneira de se ganhar o jogo mas o Atlético de 2016 tinha uma bola parada muito forte tinha uma bola aérea muito forte e é isso que eu vejo as possibilidades do Atlético de 2020 como eu vejo no Wolverhampton não tem maneira certa de ganhar se for para ganhar com bola aérea vai ganhar se for para ganhar com chute de longe vai ganhar se for para ganhar com atacante lutando contra três dois atacantes lutando contra defesas inteiras vai ganhar enfim não tem jogo feio e não tem jogo bonito um time jogar da maneira que ele se propõe e fazer isso bem cara aí é enfim é com cada um é com o que o treinador quer fazer o objetivo de cada comissão técnica mas não acho que o Atlético vai jogar de maneira bonita de domínio o jogo barceloniano sei lá como falar mas aquele jogo que o Cruyff implantou que o Raika e o Guardiola aperfeiçoaram que é o jogo do domínio o jogo do time ter 70% outro 30% não se o Atlético vencer as partidas com dois chutes de fora da área do Eric por exemplo como já venceu muitos jogos com os chutes do Hernani ou com os ruas de cabeça do Thiago Heleno do André Lima em 2016 eu acho que o Atlético pode chegar longe mas é isso é não ter vergonha de fazer o que não é habituado fazer é entender que para você chegar ao gol você tem várias maneiras eu sofri várias dessas maneiras ah não dá para entrar por dentro driblando não dá para ter uma tabela entre os meus dois atacantes cara vamos começar a tentar de longe vamos tentar lançar a bola aérea começa a usar os laterais os laterais não precisam chegar ao fundo chega na intermediária e cruza cara vê o que vai dar mas sempre conscientemente entendendo que um jogo de futebol te dá várias possibilidades e várias maneiras de você ganhar eu acho que o futebol brasileiro existe muito chique ah se ganha assim e todos os times vão jogar assim não o Wolverhampton faz isso na Premier League e vem dando certo é um time que foi até difícil de analisar porque foge um pouco do comum é um time até meio estranho assim porque é isso os laterais servem às vezes como atacante o armador recua muito quase como um zagueiro para fazer esses lançamentos os atacantes tem que se virar contra 4, 5 zagueiros mas vem dando certo e eu acho que existe a possibilidade de dar certo sim com o Atlético não vejo o Atlético dominando partidas como o City faz como o Liverpool faz mas vejo esse jogo intenso esse jogo de muita força física esse jogo de enfim de um companheirismo de compactuação capaz de ser proposto de ser feito pelo Atlético e esse é o segundo o que aprender do furacão porque a gente não sabe quando o futebol vai voltar estou falando dos treinamentos voltarem ali na meiuca de maio mas a gente nunca tem certeza e enfim eu sempre falo que aqui no canal eu prefiro olhar para o futuro do que ficar relembrando o passado porque é o futuro que vai render mais títulos mais conquistas mais vitórias enfim é o futuro que o torcedor do furacão olha para continuar nesse caminho de protagonismo no futebol brasileiro beleza rapaziada tamo junto é nóis deux Obrigado.